O problema é que você não pode correlacionar tipo de obra com solução de fundação. Eu não falo em sobrado radier, prédio de quatro pavimentos, estaca escavada. O muro, isso não existe, essa relação não existe. O que existe é conjunto de esforços para verificação dos estados de limite último, conjunto para verificação dos estados de limite de serviço, ou seja, é conta, é número. Eu preciso que você me dê uma tabela, eu preciso que você me dê uma visão global. Então, só de largada aí, eu já posso afirmar categoricamente que o projetista de fundação é óbvio que ele precisa entender de estrutura. Ele não é simplesmente pegar aquele número lá, igual eu mostrei ali no projeto, ver cá igual a 14.35 toneladas e sair colocando aquilo lá. Não, eu tenho que entender o que é aquela minha obra. eu tenho que entender quais são os esforços que estão atuando nela. Eu preciso avaliar essas combinações, aonde que elas vão atuar na minha fundação.